Gente, Supergiros Brasília é assim, é uma rodada especial de prêmios pra você. Que tal 500 reais, hein? Esse checão já tem dono. Graças a Deus, né? A gente pode acreditar, primeiro ter fé em Deus e, segundo lugar, acreditar e comprar. A sorte vem. A sorte vem, com certeza. Fazer o que com quem, então? Eu nem sei o que eu vou fazer. Eu vou gastar ele, seja o que for, né? Vamos gastar tudo, seu Antônio. Deixa um recado pra quem quer ganhar no capital de prêmio. É só acreditar e todo mundo fazer um jeito de comprar. Ou que ganha, ou que não ganha, mas tá ajudando certo, né? Vem com a gente, capital de prêmios há sete anos, realizando sonhos.